Fala meus tesouros, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal tá contigo e hoje o vídeo está super especial que é um vídeo sobre porquê as mamães só tem 120 dias de licença maternidade Já dá seu curtir nesse vídeo? Não esqueça de comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal pra vocês sempre receberem meus conteúdos em primeira mão, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! E hoje eu vim conversar com vocês a respeito de licença maternidade Uma coisa que todo mundo gosta de ficar falando pra gente é dar opinião na nossa vida, né? Né meu filho? Caramba gente, eu vinculei meu celular com o computador e agora estão aparecendo minhas coisas no computador Coisa bacana, não sabia disso não E é o Redmi Note 8, pra quem não sabe eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card pra vocês verem, beleza? E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como que aconteceu e se eu vou ficar com o benzinho ou não Primeiro gente, a gente tem 120 dias de licença maternidade, o meu emprego Tem gente que dá mais de 120, tem dentro da 160 ou 140, não sei E aí você tem direito antes da licença maternidade a 14 dias E depois você tem direito a 14 dias de amamentação Ou esse 14 dia de amamentação você pode trocar e sair todo dia até 6 meses, uma hora mais cedo Eu peguei 14 dias antes, né? Antes da gravidez eu peguei porque eu não tava me sentindo muito bem, né? Eu já tava na etapa final, daí eu peguei 14 dias E aí o benzinho acabou os 14 dias dia 21 de outubro E o benzinho nasceu dia 28, então a partir do dia 21 já começou a contar minha licença E aí seria pra terminar minha licença agora dia 17 de fevereiro E aí eu teria que voltar a trabalhar dia 18 de fevereiro Pois bem, gente, o que que aconteceu? Eu fui lá pegar o atestado daqueles 15 dias de lactação ou 14 dias, não sei Pra você entregar pro seu serviço, meu patrão não aceitou Tem serviço que aceita e tem serviço que não aceita, gente Vocês tem que verificar Esse é mais um vídeo educativo pra vocês... educativo não Esse é mais um vídeo pra vocês verificar se vocês têm o direito, tá? Eu verifiquei, eu não tive direito, meu patrão não aceitou o meu atestado Ele disse que poderia até aceitar como uma justificativa de eu faltar Mas ele não ia me remunerar e também ia descontar de falta pra mim E então, nada, né? Você tem que saber se que aceita Daí você precisa ver com o seu chefe o que ele acha melhor pra ele Outra coisa, gente, eu teria que voltar dia 18 E aí teria minhas férias, né? Eu voltaria dia 18, trabalhava acho que 3 dias O que eu acho um absurdo também perante a lei Agora você não pode pegar as férias emendadas na licença maternidade Não tem nada a ver isso Você tem que trabalhar um dia ou três dias, não sei Acho totalmente desnecessário, mas tudo bem E aí depois estaria de férias Só que, ok, depois da licença maternidade você tem estabilidade Segundo a lei, você tem um mês de estabilidade Que é até seis meses de vida do bebê Cinco meses, eu acho, de vida Cinco meses depois do parto ou seis meses depois do parto E aí, simplesmente, o meu serviço, a estabilidade dele são de 75 dias Que é segundo o sindicato Então verifica certinho se o sindicato da sua empresa, qual é o período de estabilidade deles Porque, gente, eu teria que sair de férias, sim, teria um mês E aí depois eu teria que trabalhar mais 45 dias Já que ele não ia me dar esses 15 dias de amamentação Ou seja, eu teria que trabalhar 45 dias Mas o problema é que eu quero ficar com o benzinho pra amamentar Porque, gente, amamentação exclusiva é outra coisa na saúde do filho Principalmente o seu leite O leite materno deixa o bebê muito forte E é muito difícil Você pode ver as crianças que mamam bastante É muito difícil elas pegarem qualquer coisa E aí eu falei, não, eu quero... E outra, não tem quem cuidar do bem A minha mãe não conseguiria ficar com o bem E nem a minha sogra E essas são as duas pessoas que eu confio Eu não confio em mais nenhuma outra pessoa pra cuidar do bem Sim, eu tenho muitas amigas Tem muita gente conhecida Mas de confiança, sabe aquele instinto materno? É só mãe e vó E eu não conseguia realmente deixar com ninguém E o bem só tem 3 meses Então voltar a trabalhar agora Sair de férias, ele só vai ter 4 Ele vai ser muito novinho Eu não iria participar das papinhas dele De dar a primeira papinha Da primeira palavra De primeiro engatinhar Eu não iria participar de nada E daí o que a mamãe resolveu? A mamãe resolveu Ficar em casa comigo Resolvi ficar em casa com ele Só por um período pequeno E daí eu vou focar nos meus projetos Então se vocês tiverem interesse Já deixa aqui embaixo Nos comentários Pra gente fazer um projetinho pra vocês Ele quer conversar também, galera? Eu durmo meia hora e já acordo Nem medo É 10 minutos, né? E aí Se vocês quiserem Tiverem interesse É só me chamar no e-mail Que é talita.interiordesign Arroba gmail.com Sempre deixo aqui embaixo E é isso, gente Eu vou ficar com o meu pequeno Então procurem se informar Vocês que é mamães Vocês que acabaram de ganhar um bebê Procurem se informar Na lei e também no sindicato Pra vocês verem E realmente, gente Não tinha que o meu patrão Eu queria que ele me despedisse Fizesse algum acordo Mas não tinha como Porque a instabilidade É de 75 dias Então ele não conseguiu fazer nada Então realmente Eu precisei ir lá E pedir as contas Porque não teve outra opção, gente E aí eu pedi as contas Vou ficar um período Aqui com o Benzinho Fazendo meus projetos Focando nessa área da minha vida E quem sabe Deus me abençoa E eu foco só nos meus projetos E no Youtube Vocês vão gostar, né? Porque aí eu vou postar meus projetos Aqui no Youtube Vou postar eu filmando Começar o fim E eu acho que vai ser super legal, né? Vamos começar essa parte nova Na minha vida Enfim, gente É isso que eu queria encantar Pra vocês no vídeo É uma novidade Boa Porque eu vou ficar com o meu filho E ruim Porque a gente não vai trabalhar mais, né? Mas eu vou trabalhar pra mim Então é maravilhosa essa coisa Então já dá seu curtir nesse vídeo, né, filho? Fala pra galera Já dá seu curtir E não se esquece de comentar aqui no vídeo da mamãe Compartilhar com seus amigos Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo, galera Nem, meu amor? Conta pra galera Ontem Aliás, antes de ontem Dia 12 de fevereiro Eu dei a minha primeira gagalhada pro meu papai E eu vou encerrar esse vídeo Com essa gagalhada gostosa que ele deu Tá bom? Um beijo e até a próxima Do canal eu tô contigo Tchau! Cadê o neném? Cadê o papai? Cadê?